Música Nesta segunda-feira, os parlamentares se reuniram de forma remota para seis sessões extraordinárias. O primeiro projeto analisado determina que os exames de covid-19 devem ser realizados em hospitais, centros médicos, clínicas médicas, postos de saúde, unidades de pronto atendimento, as UPAs ou clínicas da família. Por emendas, os deputados incluíram também farmácias e drogarias. O texto diz ainda que nestes locais fica proibida a aglomeração de pessoas e quem descumprir a regra pode ser multado. A proposta dos deputados Carlos Macedo, Vandro Família, Giovanni Ratinho, Renato Cozolino, Marcelo Cabelereiro, Thiago Pampolha e do ex-deputado Gil Viana foi aprovada e segue agora para análise do governador. Já o deputado Max Lemos quer autorizar a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO, a renegociar as parcelas de financiamento de veículos utilizados como transporte alternativo complementar. Segundo o projeto, as parcelas devem ser refinanciadas em até 12 meses para os proprietários desses veículos, com carência mínima de 60 dias após o fim do estado de calamidade pública causado pelo novo coronavírus. O juro máximo cobrado deve ser de 1% ao mês. A proposta teve apoio de mais 19 deputados e depende agora da sanção do governador para se tornar lei. Acabamos de aprovar esses dois projetos. A AGRIO vai refinanciar essas prestações, todas elas no período da pandemia e do estado de calamidade. Depois que passar o estado de calamidade, a pandemia, 60 dias de carência, 12 vezes, para pagar aquelas prestações com um juro muito pequeno, o menor juro do mercado, que é o juro exercido pela AGRI. Na segunda sessão do dia, os parlamentares discutiram o projeto da deputada Marta Rocha, que pede transparência na divulgação dos boletins médicos diários relativos ao novo coronavírus. De acordo com a proposta, a Secretaria de Saúde do estado deve divulgar diariamente os números de infectados, internações hospitalares, óbitos, pessoas que tiveram alta e testes realizados, além de outras informações. O texto assinado por mais 32 parlamentares foi aprovado e segue para análise do governador. A telemedicina pode ser autorizada no Rio enquanto durar a pandemia causada pelo novo coronavírus. O atendimento à distância deve seguir as orientações do Conselho Federal de Medicina, que já reconheceu a necessidade da adoção deste tipo de consulta para pacientes com sintomas da covid-19. O projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro e mais 30 parlamentares foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Seguindo a orientação do Conselho de Medicina, foi criado um projeto de lei autorizativo para que as pessoas possam fazer as suas consultas pela telemedicina, ou seja, as pessoas que estão em suas residências poderão fazer suas consultas através de videoconferência durante a pandemia. Na terceira sessão, foi discutido mais um projeto do deputado Max Lemos, que teve 33 coautores. A proposta autoriza a AGRIO, a agência de fomento do estado do Rio, a renegociar parcelas do financiamento de veículos utilizados por taxistas e motoristas de aplicativo. As parcelas pagas pela AGRIO serão cobradas dos proprietários dos automóveis em até 12 vezes, com carência mínima de 60 dias após o encerramento do estado de calamidade. Será permitido o juro máximo de 1% ao mês e os veículos devem ser emplacados em municípios do estado do Rio. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. São pessoas que compraram seus veículos, assumiram prestações, não sabiam o que ia ocorrer à pandemia. Então agora estão em grande dificuldade para pagar. Profissionais da rede pública de ensino podem voltar a receber os benefícios e indenizações, como o Vale Transporte, por exemplo, que foram suspensos pelo governo por causa da interrupção das aulas. O objetivo é ressarcir esses servidores que estão trabalhando de casa e tendo um aumento nos gastos para desenvolvimento e aplicação do ensino remoto. A regra deve durar até o reestabelecimento das aulas presenciais na rede estadual. Por emenda, os parlamentares estenderam a regra aos funcionários das universidades estaduais, da FAETEC e da Fundação CECIERG. A proposta dos deputados Sérgio Fernandes e Carlo Caiado e de mais 23 parlamentares foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Profissionais da área da saúde, das redes pública e privada, que apresentem comorbidades como doenças cardíacas ou diabetes, devem ser lotados em departamentos e setores onde não exista risco de contágio pelo novo coronavírus. A norma não se aplica caso o funcionário se ofereça como voluntário. Já os que forem transferidos devem ter salários e benefícios garantidos. A proposta do deputado Carlos Macedo, que abriu a quarta sessão do dia, recebeu 20 emendas e retornou às comissões. E o presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, quer suspender no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado a dispensa de licitação prevista numa lei federal publicada em fevereiro deste ano com medidas de enfrentamento à pandemia do covid-19. O projeto de decreto legislativo determina que a aquisição de bens e serviços pela casa deve continuar seguindo as regras da lei de licitações, mesmo durante o estado de calamidade causado pela pandemia. O texto aprovado com 42 coautores será promulgado pela ALERJ. É muito importante que a ALERJ dê essa sinalização, de que não abrirá mão de licitação, de que fará conforme o procedimento que deve ser seguido, de que se calçará dos principais mecanismos que possam ser utilizados da transparência, da fiscalização, impedir que práticas como essa não possam ser perpetuadas por pessoas mal intencionadas. A Secretaria de Saúde do Estado pode ser autorizada a manter, na página oficial da internet, a cartilha virtual da covid-19. Essa cartilha deve conter informações básicas sobre o novo coronavírus, respostas a dúvidas da população e o endereço dos locais que oferecem atendimento médico e psicológico. A proposta do deputado Capitão Paulo Teixeira recebeu sete emendas e retorna às comissões. Já o deputado Marcelo Cabeleireiro pede ao governo que crie campanhas de incentivo à doação de alimentos, remédios, itens de higiene e limpeza. A publicidade deve ser feita nos sites do Poder Executivo do Estado. Todo o material arrecadado deve ser destinado para asilos, orfanatos e clínicas de atendimento a dependentes químicos do Rio de Janeiro. O projeto recebeu sete emendas e volta para análise das comissões. Criamos um projeto direito para incentivar a doação para os asilos, para as casas de repouso de idosos, crianças e dependentes químicos, para que a gente possa realizar uma campanha para levar produtos de higiene, medicamentos, para que a gente possa ajudar as pessoas nesse momento de pandemia. As instituições bancárias do Estado podem ser proibidas de utilizar o valor do auxílio emergencial depositado em conta corrente para descontar dívidas dos correntistas. O projeto da deputada Rosane Félix, que abriu a última sessão, recebeu cinco emendas e vai ser analisado nas comissões.